Neste vídeo do Perito Animal, explicamos quais são os odores mais irritantes para os gatos. Dessa forma, você pode começar a tomar medidas para melhorar a qualidade de vida do seu parceiro. Vamos começar! Cheiros cítricos Os gatos não são fãs de limas, laranjas, limões e cheiros semelhantes. Na verdade, existem repelentes para gatos que contêm essências como essas. Se, por exemplo, você está tentando evitar que o seu gato saia para o jardim e coma todas as suas flores, você pode borrifar um pouco de óleo de laranja ou espalhar algumas cascas dessa fruta. Eles também não apreciam muito o sabor, por isso é bem possível que fiquem longe da área onde veem que há muitos desses elementos. Banana Entre os cheiros que os gatos não gostam, encontramos também o de banana. Embora sejam muito ricas em sabor e potássio, os gatos não são considerados amigos dessa fruta. Se quiser evitar que o seu gato tire uma soneca e deixe os pelos em certos lugares da casa, esfregue a parte externa da casca de uma banana no sofá ou deixe ele ir por uns dias. Você verá como ele não chegará mais perto daquela área novamente. Areia suja Quem gosta de entrar em um banheiro fedorento? O mesmo acontece com os gatos quando a caixa sanitária está suja. Eles não vão querer chegar perto por nenhum motivo. Uma caixa de areia suja pode fazer com que o seu gato fique bravo com você e faça sua própria caixa de areia em um tapete caro, no vaso de uma planta exótica ou até mesmo em uma peça de roupa que tenha caído no chão. Pinho Embora existam areias naturais feitas com esse tipo de material, com o objetivo de torná-lo em todos os sentidos mais agradável para o gato, não podemos abusar da intensidade do cheiro e causar o efeito contrário no velhino a ponto de odiar e rejeitar a areia. Ao alternar os cheiros da caixa e torná-los mais neutros, você garantirá que o seu gato não fique saturado com eles. Peixe estragado Nisso, os gatos também são semelhantes aos seres humanos. Uma coisa é amar peixe e outra coisa muito diferente é gostar do cheiro do peixe estragado. Bom, acontece a mesma coisa com os gatos. Eles odeiam tudo que está vencido. Recomendamos que você nunca tente dar um peixe estragado ao seu gato. Um, porque ele não vai comê-lo, e dois, porque se você forçar, com certeza vai deixá-lo doente ou até envenená-lo. Pimenta Os gatos não apreciam o cheiro de alimentos picantes ou excessivamente temperados, como pimenta, mostarda e até curry. Desta forma, quando o seu gato estiver perto de pimenta e dependente do tipo, seu olfato as percebe como se fossem tóxicas. Sabonetes e desodorantes Odores fortes e químicos são rejeitados pelos gatos. Cuidado com os sabonetes e produtos de limpeza que você escolher, tanto para a sua casa, para limpar a caixa de areia e a tigela de comida dele. Ah, e até para a sua higiene pessoal. Lembre-se de que os odores atraem ou repelem os felinos. Lavanda Embora eles amem a maioria das flores e plantas, algumas simplesmente não são suas favoritas. Lavanda, gerânio, tomilho e limão são algumas das plantas que estão na lista para evitar. Há também um grande número de plantas que são tóxicas para os gatos, e é muito aconselhável evitá-las, embora muitos deles a evitem instintivamente. Descubra quais são no vídeo que deixamos para vocês no cartão. Eucalipto Entre as plantas que os gatos não gostam, também encontramos o eucalipto. A maioria dos gatos tem aversão ao cheiro de algumas plantas porque as considera tóxicas. Um caso típico é a rejeição do eucalipto, pois seus olhos essenciais podem fazer mal ao animal e ele sabe disso. A natureza é sábia. Outros gatos Essa rejeição é a mais interessante de todas. Os gatos não se incomodam com o cheiro de outros gatos ou felinos amigáveis com os quais já mantém uma dinâmica regular. No entanto, o cheiro de um gato novo em casa pode deixar seus nervos à flor da pele. Lembre-se de que os gatos são animais muito territorialistas. Nós, seres humanos, nos conectamos com os indivíduos por outros meios. Os gatos geralmente se conectam através do cheiro. Se quiser continuar aprendendo mais curiosidades sobre gatos, não perca a playlist que deixamos aqui. Conta pra gente, que outros cheiros o seu gato odeia? Até a próxima, peritos e peritas!